No futuro, os tratores LS Tractor poderão atender às necessidades da agricultura com o motor movido à eletricidade. E no campo, para o combate às pragas e doenças das lavouras, o agricultor poderá substituir seus pulverizadores de rodas por estes drones também da LS. E estas são apenas algumas das inovações tecnológicas que estão sendo testadas e desenvolvidas pela empresa sul-coreana LS Mitron em seu centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos em Jongju, cidade localizada a 300 quilômetros ao sul de Seul, a capital da Coreia do Sul. Aqui, conhecemos de perto a engenharia dos produtos da LS Mitron e as linhas de produção dos tratores LS Tractor, fabricados neste grande parque fabril de 152 mil metros quadrados de área, com cerca de 700 colaboradores. Com grande capacidade de produção, essa unidade da LS aqui em Jongju, no interior da Coreia do Sul, produz todos os anos cerca de 20 mil unidades. Tratores de 18 a 103 cavalos de potência de cinco séries diferentes. Aqui, esta unidade fabril utiliza em todos os seus processos as tecnologias mais avançadas de produção, replicada fielmente pela LS Tractor na sua unidade de fabricação de tratores no Brasil, instalada em Garuva, no interior de Santa Catarina, a primeira fábrica de tratores LS Tractor fora da Ásia, inaugurada no ano de 2013. Há um apoio financeiro para a financiação financeira do governo, em busca de que precisamos ter uma fábrica lá para a localização. A primeira coisa foi a qual lugar, onde é o lugar certo para a fábrica, e a segunda coisa foi a qual deveria ser o cliente para a nossa empresa. Pela marca mundial que ela é reconhecida, pelo ser o grupo LG, e segundo pelo impulsionamento dos diretores comerciais e da rede que tem montada lá no Brasil, que são muito fortes, são pessoas altamente capacidadas como revenda e como funcionários. Vendo as novidades tecnológicas que estão levando para o Brasil. Nós estamos conhecendo alta tecnologia, produtos novos, transmissões novas, para mostrar para os clientes brasileiros que tem tecnologia, tem qualidade e tem produção. Nós tivemos a oportunidade também de acompanhar mais um lançamento da LS, um novo produto, o Tractor R65, de 65 cavalos de potência. O Tractor R65, um modelo utilitário R65, ainda está em fase de testes na Coreia do Sul, e foi desenvolvido a partir da iniciativa desse concessionário da LS para a região de patrocínio, no Cerrado de Minas Gerais. Seu olidom, Carlos da Silva, proprietário da Olimáquinas. Nós fizemos, testamos, e deu certo o nosso projeto, e foi passado para a fábrica. Com um trator super econômico, é o que nós necessitamos hoje, na agricultura hoje. A gente tem um poder de torque maior e o aproveitamento melhor da nossa transmissão. Já era um trator econômico, mas com mais torque, ele consegue ser ainda mais econômico. E para completar mais um dia de trabalho na Coreia do Sul, vimos de perto. Nas dependências da fábrica da LS em Jongju, a apresentação destes drones da LS para a pulverização das lavouras. Uma nova tecnologia do futuro para o mercado de mecanização agrícola, demonstrando na prática que as máquinas, em breve, podem deixar de ter rodas para operar com asas. Agora com a nova tecnologia de drones, que é uma associação da LS com uma empresa chinesa, que é líder de mercado nesse negócio de drones. E com certeza a gente vai levar isso para o Brasil para ver a possibilidade de começar a comercializar no mercado brasileiro. Como nós estamos trabalhando? Qual será o suporte para a nossa concessionária e para construir uma parceira muito concreta? E esse é um objetivo que eles visitam aqui, entendermos como uma instalação e também tecnologia e algo de visão para o futuro. Na semana que vem tem mais marcas e máquinas na Coreia do Sul. Desta vez vamos conhecer as fábricas de motores e também de máquinas injetoras e componentes eletrônicos da LS Mitron. E é claro, essa você também não pode perder.